Meus queridos amigos, estamos saindo aqui agora de Cacoal e seguindo o sentido Vilhena. Acabou as bolinhas de coca? Logo, logo estaremos com o coletivo Hecatu, Neto e toda a sua galera. Partindo, bolinhas de coca. E é isso aí, cara. Vamos pegar uma chuvinha aí na estrada, mas questão de duas horas e meia, três horas, tamo lá. Dá uma empada aí no vidro, Bato. Aí, nós chegamos de charrete. E agora tamo indo de carro. Tchau, tchau! A gente acabou de chegar aqui em Vilhena. Sei, eu acho que eu sei. Tem que pegar a BR, né? Tá bom, tá bom. Tá beleza, tá bom. Tô indo lá. Tchau, tchau. A gente ir lá na rodoviária, ficar no estacionamento que ele tá indo lá. Onde é? A rodoviária pega a BR de volta. A rodoviária pega a BR de volta. A rodoviária pega a BR. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri